É isso aí pessoal, Monumento Niemeyer, aqui no alto da Ilha Porchat. Esse monumento foi inaugurado em 2002 e a gente tem uma visão bem legal de São Vicente, da Praia do Gonzaguinha e da Praia do Itararé e as luzes aí da cidade de São Vicente, lá embaixo. Daqui do alto também a gente consegue ouvir o mar, que está logo aqui embaixo, olha. Olha, vamos tentar achar um foco legal aqui. Olha lá, Praia do Itararé, Morro da Asa Delta, que são aquelas luzes lá de cima e o mar. Esse monumento Niemeyer ficará aqui bem no alto da Ilha Porchat, ao lado do restaurante Terraço Chope. Também tem uma visão incrível aqui da Orla de Santos e de São Vicente. Ali, lá ao fundo é Santos e aqui Itararé já é São Vicente. Vale a pena um passeio legal, apreciar essa vista, ver o mar aqui de cima, de dia ou de noite a gente vê as luzes da cidade. São Vicente. É isso aí. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.